Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavar alho! Cebolinha, hein? O novo plano! Agora chegou a sua ola, Nanica! Enfrente o seu pior pesadelo! Ah! Você se parece com o Cebolinha, mas está muito mais alto e com os ombros largos! Meu novo plano finalmente funcionou! Não me diga que... É isso aí! Agora você não tem mais nenhuma chance! Não diga! Não, não! Eu estou fazendo natação! Não! He 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 he! Agora que eu entrei no curso de natação, a Mônica está lá perdida! Porque a mamãe diz que quem faz natação fica enorme, faltão e com os ombros largos! Ei, menino! Ei, menino! Onde é que fica a turma da natação? Esta aqui mesmo! O quê? Não pode ser! Vocês não são enormes, nem faltões e nem tem ombros largos! É claro que não! Se fôssemos tudo isso, não precisaríamos fazer natação! Do que ele está falando? Eu sou o Fartão! Já vi que meu novo plano vai pular água abaixo! Muito bem, classe! Todo mundo na água! Se eu pego uma celta mamãe! Hoje nós vamos aprender a boiar com a pranchinha! Cada um pega uma e... Boiar com a planchinha? Patos boiam! Eu vim aqui pra nadar! Calma, garotinho! Antes de aprender a nadar, você tem que aprender a boiar! Hum! Vem cá, que eu vou mostrar pra turma como se faz! Cabeça pra cima, corpo relaxado, Empine um pouco mais esse traseiro... E pronto! Olhem pra mim! Estou boiando de veldade! Nada me segula, gola! Sou o espírito da libeldade! Um pato! Alô, vida! Cuidado aí embaixo! Cuidado aí embaixo! Yahoo! Salto nota 10! Calma, garotinho! Você é novo por aqui? É só colocar os pés no chão e... Cebolinha! Uau! Que coincidência! Mônica! Você também vai fazer natação? Não! Não, seu bobo! Eu já faço há um mês e meio! Oop! Já aprendi a mergulhar, a nadar sem pranchinha... Ah! Ei! Aonde você vai? Sei lá! Pra qualquer lugar, bem longe de você! Ah! Fica mais um pouco, vai! Os garotos aqui são tão chatos! Me faz companhia, vai! Laugue já a minha sunga! Não! Piau! Você vai ficar aqui comigo! Ops! Escapou! Piau! O meu novo plano está entrando pelo cano! E assim... Pro próximo exercício, vamos nos dividir em duplas! Você vai ficar com ele, você vai... Eu quero ficar com o meu amiguinho! Eu quero ficar com o meu amiguinho! Tudo bem! Tudo bem! Vocês podem ficar juntos! Viva! Viu só? Vamos ficar juntos! Tá, tá! Eu já ouvi! Um de vocês terá que bater os pés na água, enquanto o outro segura! Legal! Eu vou primeiro! Tá bom! Anda logo então! Ai, ai! Me sinto tão graciosa quanto o Disney Branco! Cebolinha? Ai, meu Deus! Você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre! Você, Mônica! Você e essa sua estúpida força! É sempre culpa sua! Eu não quero mais ser o seu palceiro! Hum! Hum! Hã? Ei! E não é que deu certo? Já nem preciso mais do meu novo plano! Estou me afogando! Ai, calamba! Mônica! Ela foi pro fundo! É tudo culpa minha! Já estou indo, Mônica! Aguente filme! Vem comigo! Vamos pra bela da piscina! Lápido! Lápido! Ai, meu Deus! Ela moleu! Fala comigo, Mônica! Vou ter que fazer a expiração boca a boca! Uau! Que nojo! Sai de mim! Mônica! Você está viva! Graças a Deus! E assim... Então tchau, Mônica! Até amanhã na próxima aula! Se cuida, hein! Tchau! Hã? Nossa! O que deu no Cebolinha? Por que ele estava tão ansioso? É que hoje ele me salvou lá na piscina! E ainda fez respiração boca a boca! E daí em diante ele ficou todo atencioso comigo! E passamos a tarde inteira nos divertindo! O que? O que? O Cebolinha te salvou e ainda tomou conta de você? É isso aí! Mas espera aí! Você já sabe nadar há um tempão! Como foi se afogar? Ué! E quem disse que eu me afoguei? Hã? Então... O que foi que aconteceu? Foi só o meu novo plano que deu certo! O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Como é bom voar com os pássaros! Ver esse céu azul, as nuvens branquinhas de algodão! Sim! Eu estou falando do meu novo emprego! Sou piloto desta belezinha aqui! E sabe do melhor? Estou longe daqueles pestinhas! Mônica, Magali, Cebolinha e... Ah! Você sabe! Eles nunca vão me achar aqui e... Posso entrar? Entrar? Desculpe-me se eu assustei, comandante! Só vim ver se precisa de algo! Ah! Estou ótimo! Esqueci que você troca o R pelo L! A propósito, tem um galoto que é lendo conhecer a cabine! Claro! Pode trazer! Posso entrar? Já disse que pode, comissária! Eu não sou a comissária! Hã? Seu Juca! O senhor por aqui! O senhor é piloto? Que da hora! Quero ver como funciona um avião! Um momento! Espero que você tenha vindo sozinho! Claro que não! Eu sou uma criança! E criança não viaja sozinha! Vim com meus pais! Não estou falando dos seus pais! Estou falando dos outros pés! Quanto botão! Que da hora! O quê? Oh! Olha o que você fez! Não mexa em nada! Você não me esperou! Você estava demolando muito no banheiro! Seu Juca! Você também veio conhecer a cabine? Ele é o piloto! O piloto? Peraí! Então se o senhor está aqui... Quem está pilotando? Eu coloquei no piloto automático! Engraçado! Tem a sensação de que estamos caindo! Puxa! Eu também! Vlum! Hã? Não aperte esses botões! Ai, ai! Me desculpe, seu Juca! Por isso que o avião quase caiu! Olha quem está aí! Ha, ha! Que cabelos são esses? Hi, hi! Cabelo de quem se assustou e está muito nervosa! Ei! Tá linda! Um arraso! Não vai falar oi para o seu Juca? Seu Juca! Puxa! Que surpresa! Nem tanto! O senhor está em todas? Tá legal! Muito obrigado pela visita! Mas agora é hora de ir! Mas nem conhecemos a cabine! São os meninos! São os meninos! E daí? Se vocês podem, nós também podemos! Apoiado! Claro que não, dentuça! O que? Lembre-se de que você está pertinho do céu! É isso aí, Golducha! Ah, vocês vão ver! Das nuvencinhas brancas de algodão e... Ah, não, Mônica! Das estrelas! Seu Juca! Você errou a pontaria, amiga! Xiii! Tá perdendo o jeito! Agora estamos sem piloto! Tudo por sua causa! Por minha causa! E agora? O que será de nós? Ai, minha cabeça! O que houve? Vamos pousar! Sou eu que estou no comando! Hã? Será que ele percebeu que o avião pousou faz tempo? Seu Juca dormiu de novo! Crianças, vamos! Os pais de vocês estão espelando! Ainda bem que tinha um copiloto pra pilotar o avião! Calma, crianças! Eu sou o copiloto! Oh! Foi muito legal! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue no Jibo! Clique em uma delas e continue no Jibo! Crianças, eu sou o potência! Obrigado.